Quem vende produto, na verdade, tem que vender histórias. Porque produto é commodity. Exato. Agora, se você coloca uma embalagem com storytelling ali, você vai conseguir agregar valor e você vai conseguir cobrar mais. Exemplo disso, Starbucks. Starbucks, ele não vende ali o café, ele vende a experiência, a customização, um ambiente legal. Aí que vem a diferenciação e você melhora a sua margem. Exato. O que o Starbucks vende, eu acho que esse caso é muito legal. Porque tem muita gente que divulga aquela imagem que não explica direito. Você vê muito aquela imagem da internet. Café, tipo, sei lá, 3 reais. Starbucks, 20. E aí a única diferença que tem é o logo do Starbucks no copo. Como se fosse o logo no copo que fizesse... Como se fosse só um copinho mais bonitinho. É, como se o brand fosse isso. As pessoas não entendem que o que faz o produto do Starbucks valer tanto não tem nada a ver com o produto. Com o produto deles. Tipo, é ok, não tem nada de mais, mas é literalmente a loja. O jeito que ele... Porque assim, o que o Starbucks realmente revolucionou? O ato de tomar café. Porque se a gente passa pra pensar, 10, 20 anos atrás, como a gente tomava café? A gente ia na padaria, tomava café rapidinho e ia embora. Tipo, não era um ato de ficar horas degustando café, sabe? O Starbucks criou um ambiente que você vem aqui, passa o dia inteiro, estuda, faz sua reunião, ou lê um livro, e por um acaso se você quiser, você toma um café também. Você usa a internet, você fica aqui. Isso que foi o diferencial. De criar um ambiente onde eu sei que eu posso fazer uma reunião ali, eu sei que quando eu quiser ficar em silêncio eu posso estar ali, é um lugar aconchegante, que não vai me forçar ir embora, porque às vezes quando você está na padaria 30 minutos, você já vê que os caras ficam te olhando assim, tipo, e aí? Às vezes pra vender mais você não precisa mexer no produto, você precisa mexer no que está em torno... No embalo, né? No entorno. No que está em torno, no contexto do produto, né? E pra quem posta vendendo produto na internet, tem uma coisa que eu percebo, João, quero ver se você corrobora ou tem uma visão diferente, né? Que é o seguinte, ao invés de você postar o produto cru ali, então você vende um saco de arroz. Ao invés de você postar o saco de arroz, bota o saco de arroz na mão de um ser humano sorrindo, e faz a foto do ser humano com o saco de arroz na mão. Vai engajar mais, vai entregar mais, né? Eu acho que isso é a humanização. E eu vejo muita empresa que usa o feed como prateleira de supermercado. Isso é um grande erro. É, que fica colocando a foto do produto cru ali, bota um ser humano pra interagir com aquele produto, faz um vídeo engraçado, ou conta a história daquele produto, né? Tem uma empresa no meu mastermind que é a Label Rouge. Eles vendem ovos caipira. E eles não vendem direto pro consumidor final. Eles vendem pra grandes redes de varejo. Então tem lá no PDV, no ponto de vendas, no Pão de Açúcar, Carrefour, milhares de pontos de vendas, tem lá o ovo Label Rouge. E o ovo Label Rouge, ele custa o dobro, o triplo, do preço de um ovo normal, né? E no Instagram deles, não fica lá postando, ai, olha aqui o ovo, o ovo, não. Tem a história da criação das galinhas, tem receitas, tem lives com chefes, tem pratos com ovos, tem os benefícios do ovo. Então eles estimulam a cultura de vender ovo, não necessariamente comprar o ovo deles, mostrando, sabe, a importância do ovo no dia a dia. E contando a história deles também, né? Total. Isso me lembrou muito o case do Madeiro. Eu conheci o Madeiro em Curitiba, mas era só uma rede. Mas você concorda que se um ser humano compra um produto, vai engajar mais? O Madeiro ficou conhecido nacionalmente, sem parar pra refletir, com aquela campanha que eles fizeram dele mostrando que o pão do Madeiro era a receita da avó dele. Então, tipo, ele tava contando uma história. E usando a cara do Júnior. Exatamente. Eu sou o Júnior, o fundador do Madeiro, o dono do Madeiro, e aqui, essa aqui é a minha avó. Essa aqui é a receita dela. Esse pão, tipo, ele nem tá te vendendo. Ele nem tá falando, compre hambúrguer do Madeiro. Ele tá mostrando... Tá vendendo a história. A história. O quanto ele se importa com aquilo. Ele tá vendendo sim. Eu me importo com isso. E a mesma coisa que parece que você tá falando ali. Que ele tá mostrando o processo do ovo. Tá mostrando a qualidade do ovo. Tá mostrando o que tá em volta do ovo. Os benefícios do ovo. Duas sugestões pra você fazer imediatamente. Começar a publicar mais conteúdo. Isso é um caminho sem volta. Para de ficar resistente. Para de ficar com medinho de que vão te julgar. Porque muita gente fala assim, ah, comecei a postar e falaram que eu sou blogueirinho. Isso aí é inveja, ciúme. Manda esse povo plantar chuchu no asfalto e faz o que tem que ser feito. E um outro ponto é não venda produto, venda histórias.